Salve galera, Alex, Dex na área, é, aqui é RIS, aqui é RIS Salve, salve galera, beleza? Alex, Dex na área, tranquilo? Então galera, hoje eu vou estar respondendo duas perguntas que me deixaram aqui, certo? Pelo Youtube, eu estava falando com a galera ontem, teve a live E eu tinha ficado de responder, essas duas perguntas que os manos deixaram aí pra mim, certo? Vamos estar respondendo aí galera, é, deixa eu achar aqui primeiro né cara Ao invés de eu ter achado primeiro pra depois, pra depois já responder direto, eu vim procurar né Procurando a pergunta aqui, mas o que nós acham, ó Tamo junto galera, hoje de noite tem live hein, vamos fazer uma livezinha lá, trocar uma ideia Tá? Aqui ó, meu amigo Vitor Rangel, Vitor Rangel, salve salve meu amigo, beleza? Ontem você deixou uma pergunta lá pra mim, é, você pediu pra me falar, é, sobre qual moto começar primeiro Então Vitor, é, pro Vitor e pra todo mundo aí que segue o canal do Alex Dex Cara, eu recomendo, se você não tem experiência, certo? Começa com uma moto pequena, uma moto mais leve cara Olha, a ninjinha tá aqui, olha ela, ela tá querendo dar um rolê pra rua É a rueira, ela é de rua também mano Então meu amigo, é, eu recomendo começar com uma moto pequena, 125 cilindradas, 150 cilindradas, certo? Se você nunca andou de moto e não tem experiência, então vamos começar devagar, vamos de pouco a pouco, certo? Hum, certo E, aí com o tempo você vai se acostumando, você vai pegando mais prática Aí você consegue ir melhorando de, você vai tendo mais experiência né Você vai subindo de cilindrada, pegando uma moto maior, mais pesada, mais potente, lógico né E, é isso aí cara, tem gente que já começa com a ninja A ninja é uma moto boa pra começar também, meu amigo Não é aquelas coisas, ela não é tão potente assim Só não recomendo uma moto muito grande, 500, 600 cilindradas ou mais, certo? Então vamos lá Segunda pergunta aqui, meu amigo Ronilson Jr Ele tá perguntando aqui Por que eu não coloquei um eliminador de rabeta com suporte de placa pra ninja? Ah cara, vou deixar uma foto aí agora ó E tem essa outra aqui só pra vocês verem como fica Então galera, por enquanto eu não coloquei eliminador de rabeta Eu acho bonito Mas tem lugar que a polícia embaça cara Deixa eu encostar aqui Tem lugar que a polícia embaça com isso Mas não foi o motivo, eu não coloquei porque eu vou dar prioridade em arrumar outras coisas na minha moto Igual aquele raladinho que tem na carenagem É... Eu prefiro arrumar aquilo primeiro pra depois estar equipando mais a moto, entendeu? Então eu vou dar prioridade pra isso Eu não fiz ainda porque não... Não sobrou aquela verba boa ainda né mano Mas vai sobrar Então galera O meu amigo Renilson Jr Que perguntou aqui ó Eu tô dando prioridade pra arrumar essas raladinhas que tem aqui ó Isso aqui foi um acidente Quando eu comprei a moto não tinha nada disso Foi um pequeno acidente que eu sofri aí em outra cidade aqui perto de onde que eu moro E até hoje eu não arrumei Estragou outras coisas na moto Só que eu já troquei as peças E eu fiquei com prejuízo sozinho cara Foda Então por isso eu não coloquei eliminador de rabeta Com suporte de placa ainda, beleza? Galera, quem quiser deixar mais perguntas aí Pode deixar E já vou deixar um salve grande aí pra todo mundo que tá seguindo o canal, beleza? Hoje tem live à noite Tamo junto Valeu! Tchau! 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 Tchau!